Isso aconteceu assim, o ladrão estava no meio. Chegaram essas polícias. Com esse policial, o que? Isso aqui de comunidade. E esse tinha um, disse assim, tenha calma. Um colega deles disse, tenha calma. Só que este que baleou foi teimoso. De repente, esta pessoa que perdeu a vida, ele queria se defender para a população não querer que se bateram. O que? Esse ladrão. Só que ele já com emoção, ele já tirava a arma e baleia esta pessoa. Essa pessoa morreu aí na bala. E essa bala passou para três pessoas. E essas pessoas se encontram no hospital central. Agradeço porque já estavam fora do quê? De perigo. Só que nós só temos... A bala ainda está na barriga, ainda não retiraram a bala. Ainda está na sala. Tivemos informação purinha. Nós, quando chegamos na esquadra, pedimos para entrar, para poder ver aquele senhor que cometeu crime. Disseram que não, vocês não podem entrarem. Não podem entrarem. Tivemos que entrar duas pessoas, por cada menos duas, duas e duas. Quando entramos, quando nós chegávamos na esquadra, aquele estava fora, ele antes de entrar dentro. Na altura que nos viram, nós já entrarem dentro. Eu, quando levaram a chave, foram prender ele. Chegamos aí, você, o que você fez? Ah, eu também não sei. Eu também não sei, mas ele está grosso. Ele agiu grosso, ele está muito grosso mesmo. Assim que estamos fora, eu acho que ele também já está fora, assim. Só puseram ele para nos atrapalharem. Viemos já pedir justiça no bar do Macute. Não é possível ser um ladrão da munhava. Virou para aqui no Macute. Se ele vier aqui porque tem uma pista daqui nessa zona. Queremos já justiça. Tem que ser feita justiça. Se esse moço morrer hoje, ele que nos salvava na zona. Você afixar aquele moço zero hora, uma hora, ele te acompanhava até na sua casa. Aquele moço... Aquele moço...